Atenção clientes, atenção você correntista, porque os bancos, gente, só funcionam até hoje, quinta-feira, nesta semana, viu? Amanhã as agências bancárias estão fechadas e as lotéricas funcionam amanhã e também no sábado. Vamos acompanhar mais detalhes da reportagem. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a Fibraban, não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro. Mas as casas lotéricas vão funcionar nesta sexta e também no sábado, como explica o dono de uma lotérica, Enio Rodrigues Xavier. Nós vamos atender normal, Ana, para que todas as pessoas tenham noção que a gente vai atender normal. Por quê? O horário bancário, sexta-feira é fechado, que é contabilidade, sábado já não tem banco mesmo, só que nós vamos atender normal. Nós vamos atender sábado normal, eu, a lotérica Caminho da Sorte, as duas lotéricas Caminho da Sorte, no sábado nós vamos atender exclusivamente para jogo. Aqui na lotérica 1 nós vamos atender das 8 às 15h30, na lotérica 2 das 8 às 14h, mas é somente para atendimento de jogos e saques. Nós não vamos fazer recebimento de contas. Isso a lotérica 1, a nossa lotérica 1 e a 2, vai ser exclusivamente para fazer jogo, até para quê? Para agilizar o processo de atendimento, porque vai ter muita gente que o brasileiro, aquela detalhe, vai deixar para a última hora. Com certeza sábado vai estar cheio aqui as lotéricas, então a gente vai atender e dar uma qualidade melhor de jogo, a gente vai atender no dia 31 somente a jogos. Então, quinta, sexta, normal, atendimento de conta e jogo e no sábado eu vou atender exclusivamente a contas, a jogos, desculpa, somente a jogos. E o funcionamento diferenciado das lotéricas em relação às agências bancárias se deve ao prêmio acumulado da Mega Sena, que neste ano vai pagar 500 milhões de reais. Veja bem, Ana, olha só, nós temos 500 milhões para distribuir para alguém. 500 milhões é a Mega Sena, é o prêmio da Mega Sena. A caixa alterou ontem, era 450, passou para 500 milhões e as pessoas vão querer jogar. Então, a gente vai atender quinta, sexta, sábado, normal. Sábado, mais uma vez, vai reforçar as lotéricas da sorte, vai atender exclusivamente a jogos e saques. O funcionamento regular dos bancos será retomado no dia 2 de janeiro, a primeira e segunda-feira de 2023. As alterações de expediente no final de ano estão em conformidade com a resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, que não conta sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, como os dias úteis para operações bancárias. A dica para a população durante os dias em que os bancos vão fechar é usar os meios de atendimento eletrônico, desde os caixas eletrônicos, a Internet Bank e os aplicativos. Aquelas pessoas que têm dificuldades para usar os aplicativos podem agendar o pagamento de contas nos caixas automáticos. E é bom lembrar ainda que os carnês de contas de consumo, como água, energia, telefone, entre outros, vencidos no feriado, podem ser pagos no dia útil seguinte, sem juros e multa, de acordo com a própria FEBRABAN.